DJ Keflin Tocando Fogo na Vitrola Tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia virar lá do cabaré A mula até gostosa, ela é pra ofensar demais Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, acertada, diferente Mexe até com a tua mente, como ela já peguei Volta, raparigas, em você tá complicado Tá difícil demais e que saudade daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco, você desce, me excita Manda eu colocar de novo Naquela nossa transa é gostosa demais Volta, rapariga, volta, bebê Se rapariga fosse flor, eu morava no jardim Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia virar lá do cabaré A mula até gostosa, ela é pra ofensar demais Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, acertada, diferente Mexe até com a tua mente, como ela já peguei Volta, rapariga, sem você tá complicado Tá difícil demais e que saudade daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Volta, rapariga, com você desce, me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta, rapariga, volta, bebê Amor, rapariga, com você desce, me excita Manda eu colocar de novo Obrigado.